Chivas, 15 anos, bora provar? Amigos do Whisky, hoje nosso papo é sobre o Chivas, 15 anos. Esse rótulo foi lançado recentemente aqui no Brasil, mas ele já está no mercado de Dante Free desde 2018. A diferença é que a garrafa que tinha 1 litro, aqui passa 750 ml. Ele ficou aí posicionado entre os Chivas 12 e os 18 anos, mas o grande diferencial dele não é a idade de 15. É na verdade um finish, uma finalização que ele tem aí bem inusitada em barris de cunhaque. Se você não conhece bem esse processo, como é que funciona, eu vou explicar um pouco pra vocês. A Chivas pega diversos whisks, faz essa junção, que é o blended, unindo aí whisks de grão com single mouts. Em vez de já engarrafar, o que eles fazem é pegar esse produto, esse blended, e coloca em barris que antes maturaram cunhaque. Esse líquido fica dentro desse barril, pegando um acabamento, pegando aí novos aromas e novos sabores, e aí sim é que ele é envasado pra ser disponibilizado no mercado. O cunhaque, se você não conhece, ele é um destilado de uva, de vinho, normalmente branca, que depois disso ele é maturado em barris de carvalho. Então a Chivas pega esses barris pra finalizar aqui os Chivas 15 anos. E ainda sobre a Chivas, um fato curioso é que a gente começa a ver uma mobilização maior da marca em relação a esse novo mercado, buscando não só o aumento da produção, mas produtos com verdadeiros diferenciais. Só pra gente lembrar um pouco aí da história da marca, até pouco mais de 10 anos, o que a gente tinha de Chivas eram meramente dois rótulos, o Chivas 12 e o 18 anos. Em 2007 foi lançado o Chivas 25 anos, que é um rótulo extraordinário, mas ainda assim ele tem um processo produtivo muito tradicional, e só aí nos últimos anos é que a gente realmente começa a ver as Chivas trazendo produtos inovadores pro mercado. Começamos aí com o Chivas Extra, o Chivas Mizunara, que ele também aí é maturado em carvalho japonês, e agora aí o Chivas 15 anos com essa finalização em Cunhaque. E ainda sobre o Chivas 15 anos, eu tenho curiosidade, que são essas marcações XV, tanto na garrafa quanto na caixa, que a princípio a gente imagina ser apenas um algarismo romano pro número 15, mas isso também é uma brincadeira das Chivas em relação ao universo dos Cunhaques, onde a marcação de idade, a declaração de idade, em vez de acontecer por números, normalmente acontece por letras. Lá a gente tem o VS, o VSOP e finalmente aí o XO. E agora que eu já falei um pouco sobre curiosidades do Chivas 15 anos e da marca, bora provar? Vou servir minha dose. E primeiro, vamos perceber o que a gente tem de aromas nesse novo Chivas. É curioso como a gente percebe que ele é um uísque extremamente doce. Por mais que a gente já tenha essa característica da doçura nos outros Chivas, eu posso afirmar com segurança que o Chivas 15 anos está nesse aspecto, num degrau acima. Até parece um bolo de passas, ele une ali aquela nota mais simples da baunilha, agregada aí às uvas passas, já mostrando que essa finalização no cunhá que trouxe, algum diferencial no aroma. E em seguida aí a gente percebe as notas de frutas frescas, principalmente uma maçã e uma pera. E depois de forma aí bem delicada, né, uma canela também no aroma dele. Bora provar? Essa impressão que a gente tem no aroma, ela acaba se confirmando, né, também no paladar. Ele se mostra um uísque extremamente doce, e aí a gente consegue identificar a baunilha, uma bala de caramelo, um açúcar mascavo, né, pra você ter ideia dessa intensidade da doçura, né, desses Chivas 15 anos. E aí a gente percebe também, né, uma fruta fresca. Aqui eu acho que eu já consigo caracterizar melhor como uma pera, né, uma pera bem madura. E também a gente consegue perceber, ainda que eu ando em forma bem mais discreta, aquela nota de uva passa, né, uma nota vínica, algo como o próprio vinho, o cunhaque, mas de uma forma um pouco mais discreta do que eu esperaria nesse rótulo. Por fim, a gente consegue perceber aqui uma pimenta, né, muito sutil, né, talvez aí agregada a um gengibre. E o que eu tenho aí de conclusão, né, sobre esse rótulo, é que meu entendimento é que esses barris, né, de cunhaque, agregaram mais na doçura do rótulo do que necessariamente em notas vínicas, né, aquela percepção do vinho do próprio cunhaque, né, acabou ficando mais discreto do que eu gostaria. Isso pode até incomodar, né, alguns entusiastas mais experientes. Ainda assim, eu acho que a Chivas fez um bom trabalho ao conseguir entregar no mercado um novo rótulo, né, que ele é bem elaborado e é bem acabado, né, como um blender de whisky. Ele apenas não entrega, né, de uma forma tão intensa essas notas que eu passei pra vocês. Bom, essa é a minha avaliação sobre o Chivas 15 anos e peço a você, caso já tenha provado também esse rótulo, que coloque aqui nos comentários se você concorda ou não com essa avaliação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.